A CIDADE NO BRASIL Muitas vezes deixei de fazer o que queria Só pra não te irritar Até menti no meu emprego que estava doente Porque pedia pra eu ficar Porque você maltrata, me trata Igual cachorro de rua com bolsa lenta e vira lata Assim você me mata, assim você me mata Assim você me mata Porque você maltrata, me trata Igual cachorro de rua com bolsa lenta e vira lata Assim você me mata, assim você me mata Assim você me mata Sabe quando a gente abre mão do nosso jeito Só pra agradar alguém As vezes se afasta dos amigos Só pra não dar motivos de estragar quando estamos bem Muitas vezes deixei de fazer o que queria Só pra não te irritar Até menti no meu emprego que estava doente Porque pedia pra eu ficar Porque você maltrata, me trata Igual cachorro de rua com bolsa lenta e vira lata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Porque você maltrata, me trata Igual cachorro de rua com bolsa lenta e vira lata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata